Olá, estamos de volta e agora recebendo nos nossos estúdios a jornalista Bia Boacari. Ela que todas as quintas-feiras está aqui com a gente comentando as estreias dos cinemas de Terezina. Olá, Bia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Mayara, bom dia telespectadores, tudo bem? Bia, conta pra gente quais são as estreias dessa quinta-feira dos cinemas de Terezina. Mayara, uma das grandes estreias desse final de semana é o filme Retorno de Mary Poppins, que traz aquela icônica personagem que foi lançada há mais ou menos 50 anos atrás, que era interpretada pela Julie Andrews, que é a mesma atriz que interpreta a novice rebelde. Dessa vez, a Mary Poppins é interpretada pela Emily Blunt. E o mais bacana é que a história não é um remake, na verdade é como se a Mary Poppins voltasse para a mesma casa e entrasse em contato com os filhos das crianças que ela ajudou no primeiro filme. É um filme meio infantil, mas que também é um filme para toda a família. Exato, assim como o primeiro filme, esse Retorno de Mary Poppins é um filme para a família. Ele traz lições de moral, ele traz cenários incríveis, ele traz músicas. Um mundo imaginário, desperta a imaginação também. Exatamente. E o mais bacana, Mayara, é que esse filme traz a Emily Blunt como personagem principal e ela se destaca, ela consegue transformar a Mary Poppins num personagem único. O que a Julie Andrews fez há mais ou menos 54 anos atrás, a Amy Blunt faz agora nesse filme. Então é a nossa dica aí para você ir no final de semana, levar a família. Aproveitar as férias escolares aí da criançada. Exatamente. A outra dica já é para adulto, né? A gente tem terror nas telonas, né? Qual é o filme? O filme O Cadáver continua em cartaz, ele que tem sido destaque aí de audiência. Traz uma história de terror super interessante, que tem uma trilha sonora bacana, tem uma montagem interessante. Então é daqueles que realmente você se assusta quando está assistindo. É uma opção aí para o pessoal mais adulto e para quem ainda quer uma coisa mais leve, está procurando um filme biográfico, tem o Bohemian Rhapsody, que continua em cartaz, que conta a história do Freddie Mercury, né? Que é o vocalista do Queen. É, esse filme que já está muito aguardado, né? Já estava sendo muito aguardado e ele tem despertado muitos elogios aí da crítica também, né? E provavelmente vai ser um dos grandes sucessos aí das premiações que vão acontecer em 2019. Ainda falando sobre Cadáver, ele tem muitos efeitos especiais, né? É um filme que ele foi muito... Ele também está sendo um filme bastante elogiado aí pela crítica, pela questão dos efeitos especiais, pela questão do suspense misturado com o terror o tempo todo no filme, né? Geralmente quando a gente vê filme de suspense, a maioria das pessoas procura aquele suspense mais psicológico e esse não, esse realmente é um terror. Ele traz a história da Megan, que é uma pessoa que está fazendo serviço voluntário no Necrotério e de repente uma mulher começa, um cadáver aparece e a gente acaba descobrindo que esse cadáver continua cometendo crimes. Então, é meio que um equilíbrio aí de suspense, da história do filme, da montagem, do corte, da trilha, ou seja, é bacana para quem curte esse gênero mais agressivo de terror. E é interessante nesse filme que fala assim... O cadáver, no meu caso, é uma jovem que teria participado de um exorcismo, né? Que a família teria feito um exorcismo e que o exorcismo não teria sido bem sucedido, né? Então, desenrolar da história é todo baseado nisso e que... E a gente acompanha esse corpo, né? E o interessante é que o nome do filme em inglês é o exorcismo de... E diz o nome da personagem. Então, quando fizeram essa tradução, virou o cadáver, né? Que não diz tanto do que é o filme. Então, a gente... A nossa dica é para vocês irem lá conferir, assistir e depois dizer o que vocês acharam. Vale muito a pena. Vale muito a pena conferir. Então, era isso, Biá. A gente agradece a sua participação. Eu te reitero o convite para estar aqui com a gente amanhã, que amanhã ela vai trazer toda a programação cultural do final de semana aqui da cidade. Ela vai trazer dicas muito legais aqui para a gente, como sempre, todas as sextas-feiras, né, Biá? Até sexta. Pronto. Obrigada. E o Bom Dia News de hoje fica por aqui. Mais informações em tempo real, você confere no portal odia.com. E não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A programação da Odia TV segue logo mais ao meio-dia, com Rota do Dia. E, em seguida, a Nájula Fernandes traz os principais fatos do dia com o Odia News 1ª edição. Então, fica ligadinho que a programação da Odia TV volta amanhã. E eu te espero aqui às 8 horas no Bom Dia News. E, em seguida, a Nájula Fernandes traz os nossos perfis.